Hoje eu estive visitando a Avenida Porto Velho, a pedido de alguns moradores, incluindo o Sr. Arlindo, Dona Joana, Dona Marta, e aí eu fui acompanhar de perto a situação da Avenida Porto Velho. Eu deixei claro para os moradores que nós já fizemos vários pedidos, estar com a nossa chefe do Executivo lá, para que ela possa fazer esse trabalho, e junto também com o Secretário de Obra, para que ele possa fazer esse planejamento. E realmente a situação da Avenida Porto Velho é crítica, que haja vista que é uma avenida que tem um fluxo muito grande, para vários lugares, tem vários comércios também, e infelizmente o buraco tem para todo lado e está crítico ali. Vi alguns moradores lá que até sofreram acidente de moto lá, nos mostrou a valeta, e até alguns moradores que jogam água também na rua, que infelizmente acaba até causando isso aí. Eu deixei claro para eles que nós iremos falar em tribuna hoje de novo, pedindo até ao nosso presidente que possa estar enviando um ofício de novo, para que possa pelo menos fazer uma força-tarefa, pelo menos naquela Avenida Porto Velho, porque na verdade a avenida está crítica, é buraco, muito, muito buraco para todos os lugares. Outra situação, estivemos lá acompanhando o trabalho da rodovia do Café, e aí perguntei para alguns trabalhadores que estavam naquele momento, qual o motivo que estava sendo colocado só a terra. Um dos coladores afirmando que não tinha mais insumo, que no momento iriam trabalhar daquela maneira, para que pudesse evitar algum tipo de acidente. Então ficamos aguardando o retorno aí, eu não consegui falar com a pessoa responsável, já que antes contava o Alex, já tinha um retorno, então vamos aguardar algum retorno do DR, para que possamos falar alguma coisa da rodovia do Café. Queria também, presidente, se você pudesse nos enviar um ofício para o nosso secretário Isaías, que nós estamos aguardando o retorno ali, próximo à comunidade de São Paróquia, São Judas, que a gente pediu um redutor de velocidade. Há já visto, temos muitos fiéis idosos que frequentam e participam ali naquela comunidade, e ainda não foi feita essa atividade. Tentamos entrar em contato e não conseguimos ter um retorno. Para ver o que podíamos fazer, porque ali é um local que está acontecendo muito acidente, fluxo muito de veículo, saem várias pessoas em vários momentos da missa que tem ali, ou os cultos também, e são muitas pessoas idosas que participam ali, a gente olhar com mais carinho, com mais atenção, até mesmo fazer as sinalizações que é necessário ser feita. Eu queria mandar um alô especial para o pessoal do Habitar Brasil, Motocross e Mutirão, com a campanha Cacoal Sempre Limpa, que foi lançada hoje. Como estive visitando o Habitar Brasil e Motocross, realmente o bairro está infectado de lixo para todo lado. A comunidade joga ali próximo daquelas fossas, é sofá, é fogão, é roupas, é sapato, de todas as maneiras. Então vamos ter um pouco de consciência, Habitar Brasil, Motocross e Mutirão, vamos juntar tudo que realmente é lixo, que está ali fora, dentro da sua casa, é sofá velho, é geladeira, é fogão, seja o que for, vamos colocar na frente que na quarta-feira agora, conforme o cronograma, se não tiver nenhuma alteração, sempre está alterando alguma coisa e nos avisa, dia 19 de vocês aqui, quarta-feira, o trabalho vai ser feito nesses três bairros. Vai estar lá no Habitar Brasil, Motocross e Mutirão. Então, eu peço assim mais encarecimento ao pessoal do Habitar Brasil, vamos fazer uma força-tarefa aí, realmente recolher todos os lixos aí nos seus quintais, que tem muito, não é pouco, eu estive visitando, acompanhando, e isso infelizmente acaba trazendo doença para os bairros, a comunidade, as próprias pessoas que moram ali. Então, tem um cuidado mais especial, um carinho, acompanhar, tirar tudo que for de lixo, colocar lá para frente, que a 19 eu vou estar passando fazendo esse mutirão. No mais, queria agradecer a presença de todos e ter uma semana abençoada. E aí E aí E aí E aí E aí